Olá pessoal, eu me chamo Sidney Brasil, sou engenheiro florestal, especialista em engenharia de segurança do trabalho e instrutor de arboricultura pela Casa do Arborista. E hoje, convidado pela Estil para conversar com vocês sobre poda de árvores urbanas. E agora, chegou a ver de falarmos sobre um assunto básico de cuidados com esse vegetal. As podas, como forma de garantir o crescimento saudável de uma árvore. Mas antes de começar o vídeo de hoje, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando a gente publica um vídeo novo. Como vocês podem imaginar, realizar a poda de limpeza é muito importante. Agora vou explicar para vocês sobre esses motivos. O primeiro deles é cuidar da saúde da planta, pois ajuda no processo de compartimentalização, que é uma espécie de cicatrização no local do corte do galho, evitando, assim, a propagação de pragas e doenças como fungos. Aqui a gente tem um ótimo exemplo para mostrar para vocês. Aqui nesse galho, possui uma cavidade muito grande e uma proliferação de fungos muito grande também, possivelmente ocasionado por uma poda errada ou por uma quebra de galhos. O que fazer nessa situação? Para evitar a propagação de fungos, é necessário realizar uma poda de limpeza com um corte de redução, evitando, assim, a propagação de fungos para toda a árvore e evitando, também, uma remoção futura. Outra questão importante é a segurança das pessoas. Quando fazemos a poda de limpeza em via pública, como calçada, por exemplo, a gente evita que galhos caiam e machuquem os pedestres. Vale lembrar que é sempre preciso observar a legislação local antes de realizar qualquer poda. Na maioria dos locais, as podas em vias públicas só podem ser realizadas pelas prefeituras ou empresas autorizadas por elas. Outra forma de cuidar da saúde de uma árvore é através do tratamento de cavidade com infestação por fungos. Nesse caso, a motosserra pode ser uma grande aliada para agilizar a limpeza dessa cavidade. Para mostrar para vocês que a motosserra é uma grande aliada na questão da saúde da árvore, eu vou aplicar para vocês algumas técnicas de tratamento de cavidade. Vem comigo! Para isso, utilize a parte de baixo da ponta do sabre da motosserra para realizar a raspagem de toda a área comprometida da cavidade. E para finalizar o tratamento, é muito importante que utilize um fungicida respeitando a legislação da sua cidade. E aí, gostaram do vídeo? Viram a diferença que a motosserra pode fazer no tratamento e na saúde de uma árvore? Conta para a gente nos comentários o que achou. Ou mande suas dúvidas e a gente se vê nos próximos vídeos.